E que um pouco mais aqui Passe um tempo mais fofinho Nesse cog-cog a gente quase não se vê Você se manda por aí E pra adotar o meu castigo Eu só sei gostar de mim quando estou com você Sem ter seus carinhos me sinto vazio Um bicho indomável, uma fera no céu Um céu sem estrelas, um dia sem luz Me sinto sem rumo entre espada e a cruz Sem ter o seu beijo não sinto sabor Não tenho vontade de fazer amor Se o corpo deseja sentir o prazer Falta você Vai! Vai! Vique! 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 Música Fala galera Beijo, 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 beijo Obrigado, obrigado 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 Obrigado